Todos os cinco envolvidos já estão presos, só que um deles na Espanha. Eu vou conversar agora com o delegado responsável pelas investigações, o doutor Paulo Ribeiro, aqui da primeira delegacia. Doutor, de que forma essa quadrilha agia? As vítimas procuravam serviços sexuais em sites afins. Depois de manter o contato, os autores então direcionavam até um local, em dois casos de responsabilidade do primeiro DP, em um hotel aqui no centro da cidade, chegando lá, um deles entrava com cadastro pessoal e os outros três de maneira clandestina. Se escondiam no banheiro, quando a vítima adentrava no quarto do hotel, eles saíam e já davam socos, chutes e exigiam que ela desbloqueasse o celular. Após essa atividade, então, eles faziam transferências, saques e pagamentos em débito. de maquininhas de cartão. Como é que era feito esse contato? Como que eles conseguiam atrair essas vítimas para o hotel? Na verdade, as vítimas é que procuravam serviço. Depois de efetuar esse serviço, os demais integrantes da associação, então, saíam de maneira violenta e exigiam que a vítima desbloqueasse o telefone para a obtenção dessa vantagem devida. Então, a vítima é que, de maneira incauta, ela procurava esse serviço em sites sem qualquer tipo de segurança, referência, e ele se aproveitando desse interesse da vítima, então, praticava esse tipo de extorsão. Os cinco envolvidos, São Paulo Rogério Marques, preso na Espanha, ele que será encaminhado para Goiânia, onde vai prestar depoimento. Também Samuel Júlio Napoli, preso no Chile, Eduardo Souza Luz, conhecido como Stephanie, Marcelo Dias Moreira e Iago Pereira da Silva, com o apelido de Anitta, vulgo Anitta. Como que era a participação de cada um deles nesse esquema, doutor? Os dois travestis ficavam com a parte da violência propriamente dita, com a execução de chutes, socos, ameaças, com enchilete no pescoço. O Marcelo fornecia os dados bancários para ser beneficiário, e o Paulo Rogério Samuel serviam como chamariz, como se ofereciam ali com serviços sexuais, para atraírem as vítimas para essa emboscada, que depois eles praticavam essa atividade ilícita. Quantas vítimas procuraram a delegacia e qual foi o prejuízo delas? Aqui em Goiânia, apenas duas procuraram, a princípio, para ressarcimento financeiro junto à instituição financeira, porque ambas não queriam que houvesse investigação, prosseguimento pela própria natureza do crime praticado. Só que, quando a prisão deles no Distrito Federal, a gente percebeu que há mais vítimas aqui em Goiânia, e a gente pede que se elas reconhecerem esses autores que nos procurem, para que eles sejam responsabilizados por cada crime isoladamente. Quatro desses envolvidos se encontram no presídio da Papuda, em Brasília, eles já estavam presos por outros crimes, que crimes são esses? Perfeito, quatro deles foram presos no mês de junho em Brasília, é uma operação que foi deflagrada pelos mesmos crimes, semelhança, estes praticados em Brasília, na ocasião houve a realização do serviço, foi um pouco diferente, porque eles filmaram esse serviço, e posteriormente eles constrangeram a vítima, ameaçando divulgar, são vítimas que têm uma posição social na sociedade, com o intuito de obter essa vantagem. Foram identificadas pessoas influentes aqui também? Exatamente, após a prisão desses autores em Brasília, com o compartilhamento de informações, a gente identificou que algumas dessas vítimas exerciam alguma posição social aqui, dentre elas um médico, um líder religioso e um policial, só que essas vítimas não procuraram a delegacia para formalizar a ocorrência, e a gente insiste, caso elas reconheçam esses autores, que nos procurem para que eles possam ser responsabilizados.